Dias de luta, e dias de glória também Sou maloqueiro de fé, que nunca desiste, amém Graças a papai do céu, que me concedeu esse dom De caneta várias letras, e de espantir o meu som Um salve pra todas quebradas, pra todos menino bom Meu Deus abençoa as favelas, que luta na revolução Eu orei, conquistei, aquela que eu queria Tá quitada, tá em dia Tempeguei, batalhei, olha só uma grandirinha O menor periferia Eu orei, conquistei, aquela que eu queria Tá quitada, tá em dia Tempeguei, batalhei, olha só uma grandirinha O menor periferia Diretamente é Rescute Love Fuck WG Splatfuck lançou, fudeu Dias de luta, e dias de glória também Sou maloqueiro de fé, que nunca desiste, amém Graças a papai do céu, que me concedeu esse dom De caneta várias letras, e de espantir o meu som Um salve pra todas quebradas, pra todos menino bom Meu Deus abençoa as favelas, que luta na revolução Eu orei, conquistei, aquela que eu queria Tá quitada, tá em dia Tempeguei